Eu sei a tua vontade de sumir Hoje mesmo tu pensou em desistir E me abandonar Eu sei que não é fácil pra você Esperar uma vitória e não ver Ela chegando Olha filho, tu não pode imaginar Se soubesses tu iria até chorar Do que eu tenho preparado pra você Você diz que eu estou me demorando Mas eu digo filho, estou te provando No final você irá me agradecer Sei que é difícil esperar Até parece que nunca vai chegar A sua vitória Espere só mais um pouquinho Não pare jamais no caminho Pois filho, eu estou contigo Não estáis sozinho Eu sei que tu não podes reagir A tristeza não te deixa mais sorrir Só te faz chorar Tu dizes que não estás entendendo Me pergunta o porquê está sofrendo Assim, desse jeito Meu silêncio para ti é um deserto Mas eu quero te dizer Mas eu quero te dizer Estou por perto Na hora certa, filho, eu vou aparecer Sua vitória será tão surpreendente E a notícia chegará pra muita gente E um dia eu lembrei-me de você Eu sei que é difícil esperar Até parece que nunca vai chegar A sua vitória Espere só mais um pouquinho Não pare jamais no caminho Pois filho, eu estou contigo Pois filho, eu estou contigo Não estáis sozinho Eu sei que é difícil esperar Até parece que nunca vai chegar A sua vitória Espere só mais um pouquinho Não pare jamais no caminho Pois filho, eu estou contigo Não estáis sozinho Pois filho, eu estou contigo Não estáis sozinho Pois filho, eu estou contigo Não estáis sozinho Legenda Adriana Zanotto